Estamos aqui em Campos do Jordão, chegando aqui na Cacau Show da fábrica Linda fábrica Cacau Show, ah meu Deus Pra você ver, o táxi cobrou 25 reais pra andar um quilômetro e meio Paguei 4 reais e vim de ontem com uma turma bacana aí, né? O cara me deixou onde eu queria, Cacau Show Top das galáxias, vamos ver a cascata aí de chocolate Espero que ela ainda esteja ainda, tiraram Top Tiraram a cascata, era aqui Ai senhor, aí Aqui tem as gulosemas aí, chique Aí lá em cima tem o segundo andar, onde é a fábrica E tem uma marquete onde tudo começou, né? A Cacau Show Olha aí O dinheiro do táxi, eu vou comer chocolate agora Top Procurar ali uma vendedora Olha aí, ó, tem esse tipo aqui, ó Eu não gosto dessa tortinha não, eu gosto desse chocolate redondo aí Aí Todos Agora eu vou escolher aqui, galera, viu? Valeu, um abraço, tchau Fica do lado, pertinho da rodoviária aqui Tem outra coisa de chocolate, tem a Cacau Show Um abraço grande, tchau 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 Tchau